Oi B, como é você, garota? Meu inglês é um pouco ruim, mas eu tento, ok? Então, o 8... Quer dizer, bem, melhor eu falar português porque senão eu vou me embolar toda. A parada é o seguinte, eu tenho um show dia 8 de julho no Engenhão, é o lugar que você vai fazer show aqui no Brasil também. E eu queria muito que você viesse, o nome é no Manaus, é um pagode, são três horas de pagode, tem um open bar maravilhoso, tem vodka, whisky, tudo que você quiser. Eu sei que você é uma diva assim, meio inacessível, então eu tenho um Puri Honey só pra você. Você pode trazer Jay-Z, pode trazer a Bluey, pode trazer quem você quiser, Solange, Tina, que eu amo Tina, ela fazer os stories junto com minha mãe aqui, vai ser tudo. Vai ter champanhe, vai ter tudo, Bey. Banheiro limpo, com lenço umedecido, assim, pra você não se preocupar. Július, você pode trazer Július, todo mundo. Então eu tô te passando pra fazer esse convite, eu vou amar se você vier, Bey. E o bom que você já dá uma olhada no Engenhão, ver o que você gosta, o que você não gosta, por onde você quer entrar. E tá tudo certo. Então, Bey, tô aqui rezando pra Deus tocar no seu coração, você pedir pra alguém traduzir meu áudio pra você, e você aparecer no meu Numanice. Meu sonho, Bey, cantar com você. Te amo, tá? Linda. E a Renascença tá tudo, fui várias vezes. Você é a maior do planeta Terra. Beijo. Tchau. 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 Tchau.